Olá, meus amigos! Salve Maria Imaculada! É impossível contarmos a história do Brasil e bem como de toda a América Latina sem falarmos da Reconquista. A Reconquista, feita na Ibéria, foi uma das guerras que mais duraram na história, na então ao Andaluz, e em certos momentos conhecida também como Califado de Córdoba. Os católicos naquela região ocupada eram tratados como cidadãos de segunda classe. Tinham que pagar mais impostos por serem católicos e também, claro, eram colocados em situações muito complicadas por serem católicos. Faça ver aqui a quantidade de histórias. Para vocês terem uma ideia, os visigodos que ocupavam parte da Península Ibérica, com a chegada dos muros, foram obrigados a se abrigar para o norte. Ou muitos tiveram que sobreviver na clandestinidade também, e outros foram forçados a se converter à força. Existem muitas histórias mostrando isso. Pois bem, o processo de Reconquista decorreu entre 718 e 722. A data exata é difícil, nós sabemos, mas uma coisa é certa. Uma das datas apresentadas para a batalha de Covadunga, com Pelágio de Astúrias, foi o começo desse processo de Reconquista, tendo a Santa Igreja Católica também como motor. Esse processo termina em 1492 com a conquista do Reino de Granada pelos reis católicos. Ou seja, nós tivemos vários séculos de muita batalha, de muita Reconquista, muitas batalhas ganhadas pelos cristãos, Algumas perdidas foram sendo ganhadas pelos muros, principalmente na época que ao Andaluz ainda tinha uma força militar expressiva, mas depois os católicos foram ganhando várias batalhas sucessivas, principalmente depois da chegada de Sancho II. No começo, os católicos vieram do norte. Os católicos foram obrigados a ir para o norte. Os visigodos tiveram que ir para a região das Astúrias, aquela região toda. E daí eles foram pegando partes das regiões. Também tivemos muitos cristãos na região da divisa da França com as Espanhas, principalmente porque Carlos Martel impediu a entrada dos mouros no Reino Franco. E eles acabaram ficando na península e muitos peninsulares ibéricos, nós vamos nos colocar assim, até eram condes e até alguns eram vassalos dos reis francos, principalmente na questão do Império Carolíndio, da Dinastia Carolíndia. É para vocês terem uma ideia como que era aquela região. Os cristãos ficavam com um pedacinho do norte, e a outra parte era ainda dos mouros. E, claro, eles foram descendo, eles foram reconquistando toda a península. No começo, os católicos vieram da região do norte. Em 718, Pelágio, chefe dos visigodos, aproveita a desorganização dos mouros, dos árabes, e dá início a um processo de reconquista dos territórios da Ibéria, que iria durar vários séculos, como eu falei. Isso é evidente, pois os mouros tentaram conquistar o norte, e eles falharam. Os cristãos saíram vitoriosos, dentro de várias batalhas aqui. Que os reinos católicos na Ibéria eram monarquias feudais também. Se tinha pessoas diferentes, de várias classes, de várias questões aí, de várias funções. Mas esse processo demorou, devido, no começo, a desunião dinástica que você teve, e bem como as guerras entre os próprios feudos. Um feudo brigava com o outro, havia uma certa desunião, inclusive haviam feudos que pertenciam a nobres do reino carolíndio. Então, havia uma certa desunião aí, principalmente na região da divisa com a França, na região dos Pirineus, enfim, toda aquela região. Enfim, durante esta fase, também se dá início ao nascimento do reino de Portugal em Guimarães, em Guimarães, anteriormente até aquela região era chamada de Condado Porto Calense, e também diversos reinos na península, como o reino dos Algarves, o reino de Leão. Em 1040, nasce Sancho II, Sancho II de Castilha, rei de Castilha, da Galícia e de Leão, também começa a se unificar aquela região. E quando as cruzadas foram instituídas pelo Papa Urbano II, no concílio de Clemon, os reinos católicos ibéricos já haviam conquistado mais da metade de toda a península. Os povos peninsulares, uma parte já estavam sob o domínio dos cristãos. E nesse tempo, ocorreu a batalha do Cerco a Lisboa, pelo rei Dom Afonso Henriques, que após libertar Santarém, partiu para o sul, para Lisboa, aonde recebeu a ajuda de cruzados de outras localidades, por exemplo, da Inglaterra, que estavam a caminho da Terra Santa. Após muitas batalhas, o território católico de Portugal, Castilha, Navarra e Aragão foram libertados. E, no caso, depois de algum tempo, Granada também foi reconquistada pelos reis católicos. Aqui, neste vídeo, eu tracei alguns fatos históricos da Reconquista. Claro, ocorreram muitos outros acontecimentos, mais e mais batalhas. É impossível você colocar aqui tudo o que aconteceu na Reconquista em um vídeo de 10 minutos. É muito impossível. A Reconquista tem uma história muito rica, pois é o nascimento de dois reinos católicos, de Portugal e das Espanhas. Do fim ao cabo, é impossível imaginar o nascimento da América Latina. Falar de América Portuguesa, de América Espanhola, falar de Brasil, falar aqui dos nossos vizinhos, sem falarmos da importância da história da Reconquista. através da Reconquista, que os reis católicos das Espanhas puderam ter autonomia territorial, tendo a Santa Igreja Católica também como motor desse período. Havendo, inclusive, uma união do poder espiritual com o poder temporal, para e passo. É como nós vimos essa união nas nossas mini-aulas sobre a Idade Média. Nós estamos assistindo. Na França, também tivemos essa união na Ibéria, também forte, com laços marcantes, com o compadril, etc. Para e passo, para e passo, passando também esses reis, passando a exercer seu poder de moderação e cada região tendo as suas cartas florais, os seus fueiros. E também, claro, depois de um tempo puderam financiar viagens como a de Columbo para encontrar novas rotas e os espanhóis também puderam financiar Cortés, Pizarro, outros conquistadores. E também, através da reconquista, Dom Manuel pôde financiar as viagens de Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral para as Índias, também para encontrar novas rotas. Pedro Álvares Cabral chega aqui no Brasil em 1500. Aqui não era conhecido como Brasil ainda. Ainda eram os a terra de Santa Cruz. Até então, se não tivesse existido Portugal, se a Santa Igreja Católica não fosse o motor dessa reconquista, também, com certeza, a história, até agora, seria totalmente diferente. aí que temos muitas pessoas também que ignoram a história da reconquista. É impossível ignorar a história da reconquista, gente, por isso, através dela nasceram dois países que originaram vários outros. Nasceu Portugal e nasceu as Espanhas. Vamos às Espanhas porque são várias regiões diferentes aqui. e também os vices reinos das Espanhas, bem como atualmente o Brasil. Então, nós tivemos aí, no caso, com a reconquista a chegada de dois grandes impérios ultramarinos católicos, Portugal e as Espanhas também. Então, é impossível as pessoas ignorarem a reconquista. É impossível. Mas, infelizmente, temos hoje uma história que vai sendo mal contada, como se o país tivesse surgido só de 1500 para frente. Não. A gente tem que analisar os fatos que fizeram surgir, por exemplo, Nós temos que aprender a história por completo, gente. Porque, sem a reconquista, os portugueses não teriam chegado a cá. Não teríamos, também, a questão da Santa Igreja Católica aqui, como em demais países, os nossos vizinhos, os espanhóis também não teriam chegado nas regiões dos vice-reinos, nós não teríamos isso. Nós não teríamos no vice-reino da Nova Espanha, por exemplo, a primeira universidade das Américas, atualmente o México. Então, é impossível ignorarmos isso, é ignorar a história, ignorar a riqueza histórica da Santa Igreja Católica, de tudo isso daí que nós assistimos, a história ibérica, a história portuguesa, a história da hispanidade, enfim, é impossível ignorar. Então, através da reconquista, nascem as Espanhas, Castilha, Navarra, Aragão, Granado, nasce Portugal, enfim, e começa tudo, todo esse processo que nós tivemos, depois das rotas marítimas, a época das grandes navegações, a Santa Igreja Católica também andando pari-passo, enfim, espero que eu tenha, no caso, tirado muitas dúvidas, porque as pessoas perguntam sobre essa questão da reconquista, mas, quiçá, mais para frente, talvez eu grave mini-aulas falando sobre a reconquista, porque, isso daí vai, no caso, vários vídeos, não é apenas um vídeo para você falar de toda a reconquista, são vários vídeos, são muitos pedidos, históricos, são vários séculos de batalha para que os cristãos pudessem reconquistar a Península Ibérica, tendo a Santa Igreja Católica como motor de tudo isso daí que nós vimos, tá bom? Deixa o seu like, se inscreve no canal, siga-me no Twitter, arroba Ribeiro Católico, no Instagram, arroba Observatório Católico, faça parte do nosso grupo no telegram.t.me barra Observatório Católico, faça parte do nosso clube de padrinhos, basta você clicar aqui embaixo no Seja Membro, temos várias opções lá no Seja Membro para fazer parte do clube dos padrinhos, enfim, um forte abraço, fique com Deus, salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, reze bastante, até breve, pessoal. e aí e aí e aí Obrigado.